Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A editora áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. Direito Constitucional, módulo 1. Com redação da Emenda Constitucional nº 64, de 2010. Direito Social, Alimentos. Direito Constitucional é ramo do direito público, cabendo a ele o estudo sistemático das normas que integram a Constituição. Implica no estudo, principalmente, das normas fundamentais da organização e da estrutura do Estado, sua forma de governo e exercício do poder e os direitos e garantias individuais das pessoas que participam deste Estado. A Constituição, também chamada de Carta Magna, é um conjunto de regras que regem os princípios jurídicos que organizam o Estado, os limites de sua ação e a consequente defesa dos interesses da coletividade. Não se subordina a qualquer outra lei, subordinando todas as demais regras a si, pelo fato de sua origem estar historicamente na vontade do povo, que por si só é suprema. A Constituição traz consigo essa virtude de supremacia. As Constituições são qualificadas quanto à forma, quanto à origem e quanto à mutabilidade. Quanto à forma, podem ser escritas ou costumeiras. Escritas são aquelas que vêm documentadas em um texto, por exemplo, a Constituição Brasileira atual. Costumeiras são as que se fundamentam nos usos e costumes cristalizados pela passagem do tempo e obedecidos por aqueles aos quais se dirige. Exemplo, Constituição Inglesa. Quanto à origem, classificam-se em promulgadas e outorgadas. Promulgadas são aquelas que se originam da Assembleia Popular eleita para exercer a atividade constituinte. Outorgadas são positivadas por um indivíduo ou por um grupo que não recebeu do povo o poder para exercer a função constituinte. Quanto à mutabilidade, as Constituições podem ser rígidas, flexíveis ou semirrígidas. Rígidas são aquelas que, para sua modificação, exigem um processo especial e qualificado. Flexíveis não exigem processo especial, sendo aplicável qualquer procedimento legislativo comum para sua modificação. Semirrígidas exigem, para a modificação de parte de seus dispositivos, processo especial. É mais difícil que o comum e, para outra parte, procedimento legislativo comum. O conteúdo da Constituição pode ser assim classificado. Constituição em sentido material. Quando em seu conteúdo, figurar apenas aquelas normas relacionadas a matérias como a organização do Estado, as competências, o exercício do poder, forma de governo, forma de Estado, limites de atuação do Estado e dos cidadãos, e os direitos e garantias individuais e coletivos. Estas são as matérias consideradas efetivamente constitucionais. Os demais temas, embora relevantes, ficam para as leis ordinárias. Porém, quando inseridos na Constituição, serão regidos pelas mesmas regras constitucionais, salvo disposição em contrário. Constituição em sentido formal. A Constituição é vista como um todo, agregando tanto normas puramente constitucionais relacionadas à estrutura do Estado e os direitos e garantias fundamentais, como outras normas de origens diversas, que apenas integram o texto escrito por força de sua inserção formal no texto pelo poder constituinte. As Constituições podem ter origens sociológicas, políticas ou jurídicas. A Constituição tem origem sociológica quando nasce do convívio em sociedade, das relações entre os indivíduos, dos costumes sociais e econômicos que determina como serão regrados os direitos, os deveres e garantias dos indivíduos. A Constituição tem origem política quando nasce da necessidade de se organizar o Estado, nomeando líderes para o governo e representantes do povo. A Constituição tem origem jurídica quando suas normas são aprovadas pela sociedade. Estas normas criam direitos e deveres que devem ser seguidos pelos cidadãos, visando a organização da sociedade. A Constituição brasileira de 1988 tem as seguintes características. É escrita, rígida, parcialmente inalterável, promulgada e basicamente consolidada, admitindo acréscimos de dispositivos apenas por emenda constitucional. Na Constituição existem dispositivos que não podem ser alterados, ou seja, não podem ser objeto de emenda. São as denominadas cláusulas pétreas. A Constituição de 1988 traz as seguintes cláusulas pétreas. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Vejamos o que diz o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1º. A forma federativa de Estado. Inciso 2º. O voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3º. A separação dos poderes. Inciso 4º. Os direitos e garantias individuais. Princípios fundamentais. A Constituição Federal traz seus princípios fundamentais. Estabelece como base de seu funcionamento o sistema democrático, a forma federativa de Estado e a forma republicana de governo. Constitui-se com os seguintes princípios. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. A dignidade da pessoa humana, que significa respeitar os direitos fundamentais consagrados no artigo 5º da Constituição. Nas relações internacionais, o Brasil é regido pelos seguintes princípios. Primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Terceiro, autodeterminação dos povos. Quarto, não intervenção. Os direitos e garantias das pessoas expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Pelo regime representativo, o poder é exercido pelo povo e para o povo, através de seus representantes, legitimamente eleitos. O presidente da República, os senadores e os deputados exercem o poder por representação, governando o país em nome do povo e para o povo. A separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si, impede o exercício arbitrário do poder como no caso da ditadura. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos Inciso 1º A soberania Inciso 2º A cidadania Inciso 3º A dignidade da pessoa humana Inciso 4º Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa Inciso 5º O pluralismo político Parágrafo único Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2º São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1º Independência nacional. Inciso 2º Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3º Autodeterminação dos povos. Inciso 4º Não intervenção. Inciso 5º Igualdade entre os estados. Inciso 6º Defesa da paz. Inciso 7º Solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9º Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10 Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Organização do Estado. Estado é uma sociedade política organizada juridicamente num determinado território para alcançar um bem comum onde um governo dotado de soberania exerce seu poder sobre uma população. O Estado é composto dos seguintes elementos. População, território, ordenamento jurídico e bem comum. O Estado pode ser formado como unitário ou composto. No Estado unitário, há centralização do poder político. Porém, o poder central pode fazer uma descentralização meramente administrativa para unidades regionais com a finalidade de agilizar suas decisões, podendo aumentar ou diminuir o poder conferido a essas entidades descentralizadas. Esta forma é geralmente usada em estados de pequenas dimensões territoriais, como na França. Estado composto. Existem várias formas de Estado composto, entre elas a confederação e a federação. Na confederação, os Estados soberanos se unem para um objetivo comum, podendo se retirar da União quando entender conveniente. Não perdem sua soberania, mas abrem mão de uma parcela de sua autonomia. Não há Constituição. A confederação é formalizada por acordos, tratados ou convenções. Após a Guerra de Independência da Inglaterra, as colônias americanas se uniram em sistema de confederação, até que em 1787 surgiu o sistema de federação norte-americano com a edição da Constituição. O federalismo clássico formou-se a partir da experiência histórica norte-americana, caracterizando-se pela submissão das unidades a uma Constituição que instituiu a União Federal, não podendo as unidades se retirarem da União. Não há direito de secessão. As unidades mantiveram a autonomia político-administrativa, mas se dispuseram da soberania em favor da União. Estado federal é o estado que, embora parecendo único nas relações internacionais, é constituído por estados-membros dotados de autonomia, especialmente quanto ao exercício de capacidade normativa sobre matéria reservada à sua competência. No Brasil, o federalismo chegou através do Decreto nº 1, de 1889. A Federação Brasileira reconhece os municípios como entes políticos equiparados à União e estados-membros, com autonomia e competência próprias. Porém, não tem... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!